Oi, pessoal! A edição da Análise CNA de março de 2023 já está disponível. Dessa vez, destacamos a produção de borracha natural no país. O Brasil ocupa o sexto lugar em rendimento médio dos seringais, com valor muito próximo ao principal produtor mundial, que é a Tailândia. Dados do IBGE de 2021 mostram que os produtores brasileiros têm alcançado índices ainda maiores que os principais players, como é o caso de Barretos, em São Paulo. Mesmo com todo esse potencial, o setor tem sofrido com a queda de preços internos e com a falta de competitividade frente a produtos importados. Por isso, a CNA defende o aumento da elevação do imposto de importação de borracha dos atuais 3,2% para 22%. Em relação à pecuária, trouxemos uma análise sobre o mercado de carne bovina. Com o embargo da China às exportações brasileiras, o volume embarcado pelo Brasil caiu nas semanas posteriores ao anúncio. Como foi identificado que o caso de Vaca Louca era um caso atípico, logo a China suspendeu o embargo no final do mês e, a partir daí, os preços começaram a subir significativamente. Durante todo o mês, esse foi o tema das reuniões e a CNA trabalhou para que os produtores pudessem voltar a comercializar com a China. No documento, vocês também vão conferir uma análise climática. O Laninha está oficialmente terminado, depois de três anos consecutivos, influenciando as safras de grãos no Brasil. E agora surge no radar o Euninho. Mostramos, então, o histórico dos eventos registrados e como o Euninho, ocorrido em 2015 e 2016, afetou a produção brasileira de grãos. Esses foram só alguns dos pontos abordados na edição. Você pode ver informações sobre a produção de grãos no Brasil, como o atraso do milho safrinha. Você pode ver o cenário econômico, o cenário internacional e dados exclusivos do campo futuro. Para acessar o documento, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto